Nunca me encare assim! Vem pra cá! Eric... Me desculpe. Agora você vai se arrepender. Por favor, pare! Fique fora disso! Que insolência é essa mulher? Só presta atenção! Acabou! Vai embora dessa casa, entendeu? Eu vi... Eu concordo. Senão daqui meia hora vai estar no hospital. Sem poder enxergar. O nariz arrebentado e os braços quebrados. E não vai contar pra ninguém o que aconteceu. Vai dizer que caiu da escada. Se contar pra polícia, eles vão ficar sabendo o que fez todos esses anos. Vai saber o que sofreu. Vai gritar até desmaiar. Juro que te arrependo. Pessoas como você, Deven ser destruídas. Mas... Vocês não...